Olá meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'água, tudo bem? Mostrando aqui de perto o trabalho dos operadores de máquinas pesadas e também da caçamba, olha aí o trabalho aqui no sítio Siriema, município de Uiraúna, Paraíba hoje são 22 de janeiro de 2024, uma segunda-feira olha aí o trabalho, como é bonito é a construção do ramal do Apodi transposição do rio São Francisco no sertão da Paraíba, na cidade de Uiraúna estão construindo aqui o canal da transposição do rio São Francisco o famoso ramal do Apodi aonde está essa máquina pesada é exatamente onde vai passar a água estão trabalhando com força nessa região está muito bonito o trabalho aqui e ali a chacra do meu amigo Léo Lateral deixa eu mostrar aqui para vocês esse trabalho hoje é uma segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024 e a gente tem mostrado bastante imagens desse trabalho aqui na região do sertão da Paraíba porque a gente está por aqui logo em breve a gente vai ter uma mudança de cidades eu estou saindo de Uiraúna e vou ficar um pouco distante, aí vai ficar mais difícil para a gente filmar eu vou aproveitar os dias que eu estou por aqui para fazer essas imagens para vocês mas vamos ficar sempre atualizando vocês com certeza aqui no nosso canal, no YouTube TV Chico Cobra d'Agua e também nas redes sociais todas são arroba Chico Cobra d'Agua sigam a gente por lá na hora que a gente tiver um tempinho a gente vem mostrar esse trabalho essa obra grandiosa que é a construção do ramal do Apodi e a transposição do Rio São Francisco o ramal do Apodi que vai levar água para a região oeste do Rio Grande do Norte vocês estão vendo aqui que sai uma caçamba e chega outra tem uma reta escavadeira lá na frente que é um dos nossos seguidores que está operando ela para aguentar um peso desse tem que ser realmente uma máquina pesada o trabalho aqui está com tudo meus amigos quem está operando essa máquina pesada aí é o meu amigo Fabiano o Fabiano é de Limoeiro do Norte, Ceará está fazendo um trabalho ali puxando material para colocar em cima da caçamba mostrando hoje exclusivamente esse trabalho aqui em frente à chácara do meu amigo Léo Lateral as caçambas aqui encostadas uma sendo completada com material e a outra vai já entrar quem está operando ali é o meu amigo Fabiano, cearense mais à frente está ali o trabalho e outro operador ali é um trabalho de terraplanagem trabalho muito bonito por sinal e o Léo Lateral está só de sunguinha lá na frente, olha o Léo Lateral está tomando um banho está só de sunguinha lá olha lá o corpão dele está lá na chácara eu vou mostrar para vocês agora uma casa que foi desocupada já tiraram o teto e as coisas que tinha que tirar que eles vão demolir vou mostrar aqui ao lado na verdade enfrenta a chácara de Léo Lateral enfrenta a chácara de Léo Lateral vou mostrar agora para vocês essa casa aqui eles tiraram a cobertura ontem domingo dia 21 hoje são 22 do mês de janeiro 2024 já retiraram tudo que tinha que tirar e agora vamos só demolir para passar a cerca na verdade a casa de Léo Lateral não fica nesse entroncamento ela fica depois daquele portão desse portão para lá dá uns 200 metros por isso que a chácara dele está em pé não fica no eixo do canal o canal fica nessa região ali onde estão trabalhando e a gente agradece demais a vocês que estão acompanhando a gente muito obrigado fico muito feliz eu já estou assim com o coração tremido porque eu vou dar um tempo nas gravações aqui na região até enquanto eu estiver aqui na região vou gravando para vocês mas como eu já falei no vídeo eu vou mudar de cidade vou ter que mudar é a obrigação que eu tenho no momento é fazer essa mudança mas aonde eu estiver vou estar gravando coisas que pertencem ao nosso sertão nosso nordeste e quando eu estiver na região logicamente eu vou cair para dentro aqui para mostrar para vocês tá bom meus amigos deixa eu ir lá na chácara do lateral agora valeu Fabiano meu amigo Fabiano o operador dessa máquina pesada aí um abraço meu irmão para você e para todos os outros operadores de máquinas pesadas meu amigo Rogerinho está trabalhando lá no emboque do túnel lá no Exu Rogerinho é vizinho do Fabiano Fabiano é de Limoeiro do Norte e Rogerinho é de Tabuleiro do Norte são vizinhos mandar um abraço para o Eurimar Vaqueira Eurimar é da região oeste do Rio Grande do Norte é lá da região de Mossoró ele é das praias e a chácara do leolateral está ali ele está todo organizado o bicho está todo no shortinho mostrando o corpão e eu mostrei todo esse percurso aí eu passei por dentro aí já mostrei aqui no canal também ali é possível vai sair tudo isso aí vai ser demolido já com certeza está no eixo do canal e as caçambas encostando para retirar o material chama o melhor do Nordeste você vê aqui inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água o canal do Nordeste cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra D'Água o Nordeste se encontra aqui e as caçambas as caçambas as caçambas as caçambas